Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Fabi Castro Vlog. E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um bolsinho simples, mas porém muito gostoso. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? E fiquem aí ligadinhas, tá bom? Se você é novo ou novo por aqui e não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação para não estar perdendo nenhum conteúdo deste canal. Lembrando, gente, que eu coloco vídeos aqui de segunda a sexta, às 18 horas da noite, tá bom? E chote sempre às 11 horas da manhã. Então, fiquem aí ligadinhas, tá bom, gente? E eu vou deixar o vídeo passando, mas não esquece também de compartilhar para aquela tua amiga que gosta de conteúdos assim do lar, tá? E se vocês puderem ficar do início até o fim, eu serei muito grata e que Deus continue abençoando todas vocês. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau